Aqui em Alto Gás a gente já usa o serviço de telesaúde, nós temos aqui o teleeletrocardiograma, telesg, onde os pacientes realizam o exame nas unidades de saúde do município e eles são laudados por cardiologistas, então é um exame que já vem laudado por um especialista do núcleo de telesaúde de Minas Gerais. Então a gente tem essa parceria por meio do núcleo de telesaúde de Mato Grosso, que em parceria com outros núcleos no Brasil ofertam esses serviços. E a gente tem também a teledermatologia, como eu sempre gosto de explicar para os pacientes, o dermatologista não pode vir aqui, mas a gente faz o exame de pele, envia as imagens, eles analisam e muitos pacientes já vêm com laudo e protocolo de tratamento pronto. Então a gente consegue ter um acesso mais facilitado também ao dermatologista com o apoio do núcleo de telesaúde de Santa Catarina. Então a gente está em contato, tem apoio de profissionais de vários locais do Brasil, de especialistas, que estão fazendo esse atendimento de forma remota. E agora a gente dá início a um novo projeto que está sendo ofertado pela Secretaria de Estado em Saúde, em parceria com o Hospital Albert Einstein. O uso, acho que a nossa população já está acostumada a ouvir falar do Planifica SUS, é um projeto que já acontece há alguns anos aqui no município, a gente vem trabalhando com as equipes e à medida que o projeto vai avançando, a gente vai alcançando novos projetos, como o caso da telemedicina que vai ser iniciada aqui. Primeiramente vai ser feito na Estratégia de Saúde da Família 1, o PSF 1, como um piloto e à medida que o serviço for sendo utilizado, for sendo implantado, a gente vai ver a possibilidade de estar expandindo para outros locais. Mas basicamente a gente vai ter acesso a sete especialidades ofertadas por meio do Hospital Albert Einstein, então a gente vai ter especialistas renomados que vão estar trabalhando em conjunto com o médico generalista aqui na unidade para estar realizando os atendimentos. E a gente vai dar prioridade para aqueles pacientes que já estão há algum tempo na fila de espera e que têm uma necessidade maior. O nosso objetivo é fazer com que esse paciente fique por menor tempo na fila de espera e que ele tenha um acesso mais rápido ao serviço especializado, mas sendo sempre acompanhado pelo seu médico de família, pela equipe de família ali onde ele mora. Então com isso a gente reduz gastos de viagem, por exemplo, esse paciente que teria que estar se deslocando, viajando para Rondonópolis, para Cuiabá ou até mesmo para outro lugar, o especialista vai estar aqui dentro da unidade de saúde trabalhando em conjunto com o médico de família para atender esse paciente. É importante a gente destacar que a tecnologia está vindo para somar com a saúde aqui do nosso município. Com certeza, a gente está alinhado aí com o mundo hoje. A telemedicina, principalmente depois da pandemia de Covid-19, ganhou muita ênfase, houve muitos avanços em termos de política pública, em termos de regulação e esse projeto ele vem para agregar mesmo para que a atenção primária que está aqui no território próximo ao paciente possa se tornar cada vez mais resolutiva.